Olá pessoal, neste tutorial demonstrarei como instalar o sensor IVP3000MWX. O IVP3000MWX é um sensor com detecção por tripla tecnologia, próprio para ambientes externos. Antes de iniciar a instalação, é necessário tomar alguns cuidados, são eles. O sensor deverá ser instalado onde o possível intruso corte os feixes transversalmente, conforme demonstrado na figura. Caso seja instalado de frente com o local da possível intrusão, o sensor pode não detectar a invasão e não gerar o disparo. Certifique-se que a área de detecção do sensor esteja livre de obstáculos, tais como varal, biombos, carros, árvores ou qualquer objeto que impeça a varredura e obstrução da visão do sensor. Não instale o sensor próximo a equipamentos que tenham alterações bruscas de temperatura, tais como ar-condicionado, aquecedor, ventilador, forno, etc. E por último, não instale o sensor voltado para portas e janelas de vidro. Após seguir todas as verificações, conheça quais são as peças que acompanham o sensor e auxiliam na instalação. Juntamente com o sensor, acompanhe um kit com 4 parafusos e 4 buchas, mais o suporte em aço inoxidado, com a possibilidade de instalá-lo em 3 posições. Conhecendo as peças, siga os passos para a instalação do sensor. Primeiro, retire o parafuso que se encontra na parte inferior do sensor. Na sequência, retire o suporte em aço do sensor. Fixe-o na parede conforme a sua necessidade. O suporte poderá estar fixado em paralelo com a parede, poderá estar fixado apenas com a lateral esquerda ou a lateral direita e também poderá fixar as duas laterais. Vale ressaltar que o sensor deverá ser instalado em uma altura de 2,20 m. Após fixar o suporte na parede, será necessário encaixar o sensor no suporte. Para encaixar o sensor no suporte, é necessário encaixar as duas garras superiores ao final das duas fendas superiores do sensor, conforme demonstrado. A fim de realizar este movimento com o suporte já fixado na parede, é necessário retirar a cobertura do sensor. Incline o sensor e encaixe o fim da fenda na garra do suporte. Certifique-se que o botão de tamper do sensor será totalmente coberto pelo suporte. Após isto, abaixe o sensor e prenda utilizando o parafuso retirado inicialmente. Para finalizar, coloque novamente a cobertura do sensor. Este foi o tutorial sobre como instalar o sensor IVP3000 MW-X. Se você gostou, dê um like, compartilhe e se inscreva em nosso canal. Até logo!